Kaisar, o vice-campeão do BBB agora na novela Orfãos da Terra. Ele tá beijando muito quem? Então, ele vai explicar, né? O Fauzi, ó o Fauzi que beijou, né? É, será que não é ele também não, né? Numa cena da novela. Agora, será que foi pra valer? Ou existe ainda beijo técnico? Ele que tá, é beijo técnico, mas ele tá solteiro. A festa Julina, que reuniu boa parte do elenco da novela Orfãos da Terra, fez a temperatura subir no Rio de Janeiro. Isso porque Kaisar Dadur roubou a cena e distribuiu alegria ao lado do elenco e mostrou, é claro, o seu rebolado. Nelson Rubens, Flávia Narônia, comendo o milho que ele escondeu. Não, tá aqui Kaisar Dadur, curtindo o seu arraiá Julina. Tô curtindo muito hoje. Festa Juninha, vamos relaxar. Já dançou o forró, já aprendeu a dançar isso? Olha, forró eu sou mais ou menos, eu gosto mais de fã, que tá onde eu tenho reboladinho, sabe? Fácil pro Nelson, que quer ver o teu rebolado. Em recente entrevista ao TV Fama, Kaisar declarou estar em busca de um amor brasileiro. Eu acho que vou encontrar o amor da minha vida logo, logo aqui no Brasil. Tenho certeza, mas não sei onde, não sei em qualquer lugar, pode ser em qualquer minuto. E a atenção pessoal, parece que ele achou. Agora me diz uma coisa, você já encontrou o seu amor brasileiro que da outra vez, você me disse que tava atrás. É, então, ainda não, mas tá indo bem. Tá indo bem, mas já tem alguma paquera em vista, não? Enrolado. Ah, tá enrolado. Mas já tá trocando beijinho tudo. Como é lá? É, mas acho que sim, claro. Oi! Oi! E já que ele ficou tímido, então vamos falar sobre o seu namoro na novela. Fauzi, seu personagem em Órfãos da Terra, engatou um romance com Santinha, vivida pela atriz Cristiane Amorim. Aliás, o casal já ganhou até o apelido de Faltinha. Nas nuvens, meu amigo. Valeu a pena esperar pra gente ficar juntinho. Tu tem essa cara de brabo, mas tu é uma mozinha, né? É que você tira a melhor de mim. Aí, então, vamos já que ele não quer falar da vida pessoal, vamos falar da vida na novela. Que você arrumou uma namorada na novela. Santinha? Santinha. Ai, cara, é uma atriz maravilhosa. Você sabe como é o nome do casal que juntaram na internetinho? Faltinha. Meu Deus, minha vinha de Santíssima. Uma hora dessa já era pra estar fazendo café da manhã. Porque roubei de Santinha, café da manhã pra quem? Pra, pra, pra mim mesmo. Já era pra estar me arrumando pra ir pra loja. A cara, adoro ela, cara. Ela é muito boa, gente boa demais. Ela me ajuda também, a gente troca muita ideia. A gente bate o texto junto sempre. É muito bom. Como foi essa cena de beijo? Ficou nervoso pra dar o primeiro beijo na TV? Cara, não é nervoso. Tipo, a gente combinou, sabe? Porque beijo é profissional, né? Tudo é profissional. Não teve língua, então. Oi! É. Eu tô. E tu? Ai, agora ficou melhor ainda. Teve beijo de língua ou não? Teve, sim. Teve? Dá pra ver. Então foi de verdade mesmo? Foi, foi, foi. Nós conversamos, sabe? Porque a gente se beijou com língua ou sem língua. A gente já tá trocando energia, entendeu? Saliva e tudo. Então, que diferença colocamos língua ou sem língua? Pra mim não tinha nenhuma diferença. Pra ela também. Porque estamos beijando profissional. Não, profissional, sabe? Nada de... Então foi tranquilo. E aí, também teve uma cena na cama, sem camisa. E aí, a Flávia e o Nelson perguntam se você tava peladão, você tava de cueca por baixo. Ah, sim, vingonha. Você aqui sabe muita coisa. Esse é o seu jeitinho de Magnoone. O que é Magnoone? Louquinha. Ai, louquinha. Como é que tava lá? Tava vestido? Não, não tava pelada, não. Claro que não. Traiçoera. O que é que eu faço agora? Continua seguindo ela? Claro. Eu sou que agora vai ser mais difícil pra você. Fauzi vai matar Poe ou não? Matou Aziz ou não? Como é que tá? Porque agora você vai ganhar mais destaque agora nessa reta final. Lá meio que misterioso o personagem. Então, tem que perguntar a Fauzi. Agora a Kaisara aqui não sabe nada. Só o Fauzi que sabe. A novela tá entrando na reta final, já tá dando aquela saudade assim. Como é que tá? Sim, sim, sim. Já. Fica de olho no garoto. Não deixe de sair daqui. Assim que o avô tiver a caminho e eu tiver com a grana na mão, eu te aviso. Fique esperto. E aí pretende continuar? Eu vou aproveitar até o final. Então pronto, é isso aí. Até o final. Então tem aí em dois meses. Ainda tem. Isso aí. Então a gente não desiste por nada. Tem que aproveitar cada segundo, cada momento. Tô gravando agora todo dia. Tô muito feliz. Amanhã gravo também. Tô gravando muito com a Alice também. Um super... O texto tá decorado? Tá, tá. Todo decorado. Todo decorado, sim. Qual é o truque que você usa pra decorar o texto? Repetindo, repetindo, repetindo. Repetindo, sim. Porque não é na minha língua, entendeu? Ah, tá, entendi. Mais difícil ainda. Mais complicado ainda. Aham. E aí